Neneka, e aí, beleza, cara? Bom, tô vendo que você tá com a camiseta do Outubro Rosa e tal, todos os jogadores do Botafogo estão usando, queria que você falasse sobre isso, essa iniciativa interessante aí de... de também incentivar essa causa, que é muito bacana, né, cara? Acho que é importante nessa iniciativa aí, acho que... tudo que é em pró pra ajudar, eu acho que é... que é muito interessante. Neneka, é você que jogou no Santo André. E o Santo André tem uma rivalidade com o São Caetano, lá no ABC, enfim, por esse motivo, por esse motivo, o jogo contra o São Caetano, esse confronto, essas duas partidas, pra você tem um gosto especial ou não? Ah, eu... tive, né, tem um retrospecto muito bom aí contra a equipe de São Caetano, até recentemente, nós fomos lá, quando eu defendia o Guarani, acabamos vencendo o jogo, então é um jogo que motiva muito, eu acho que mais ainda pela importância que é dentro da competição. Neneka, boa tarde, você... perguntei pro Francis ontem, né, o Nunes veio aqui, disse a importância desse acesso não só pro clube, mas também pra cada jogador que tá ali, e você, esse ano, no Guarani, não conseguiu o acesso pra Série A2, e agora no Botafogo tá tendo uma oportunidade, o acesso tá nas mãos de vocês, apenas dois jogos, né? Você vê que, além de você, do Nunes, os outros jogadores estão aí confiantes, sabem que esse acesso, podem colocar o nome de cada um na história do clube, e ajudar também a instituição Botafogo, tanto no cenário nacional, como também no aspecto financeiro, conseguindo esse acesso? Ah, sem dúvida, né, acho que toda conquista, ela é muito bem-vinda, né, acho que vai ser bom pra nós jogadores, tanto pro mais novo, até o mais experiente, né, e pro clube, acho que você marca aí uma história dentro do clube, onde você consegue o objetivo, né, como você frisou antes, disputei divisão de acesso, né, que era com o Guarani no início do ano, não conseguimos, e hoje nós temos a possibilidade, né, eu falo nós porque tava o Nunes também lá, né, então acho que nós temos a possibilidade, acho que tem dois jogos aí, sabemos que vai ser difícil, muito difícil, porque a equipe do São Caetano é uma equipe tradicional, né, dentro do cenário do futebol, mas nós sabemos a nossa força, sabemos da história do Botafogo também, agora é hora de nós usarmos tudo isso a favor, né, pra que a gente possa conseguir o objetivo. São dois times tradicionais, o Guarani e o Botafogo, né, quando vocês não conseguiram acesso, acho que foi na última rodada, né, vocês não conseguiram uma combinação de resultados que dava vaga pro Guarani, é um time tradicional que busca, ele tá numa divisão de elite, né, e foi muito frustrante, você deve ter visto isso na cara de cada um torcedor, isso traz lição também aqui pro Botafogo, porque além também de ser uma equipe tradicional do estado de São Paulo, não frustrar esse torcedor do Botafogo que há tempos busca esse acesso? Não, sem dúvida, somos cientes de que tem essa possibilidade, né, acho que ao mesmo tempo também não passa pela nossa cabeça, acho que o objetivo, confiança total no acesso, né, acho que nós de maneira nenhuma pensamos em frustrar os torcedores do Botafogo, né, acho que eles vêm comparecendo no estágio, vêm nos incentivando, vêm nos dando força, então acho que nada mais justo que nós retribuirmos com o acesso. Ô Nené, quando você falou do jogo com o Guarani, que vocês tiveram lá no ABC, né, o time manteve uma base, né, o que você lembra dessa equipe, como é que eles jogavam, o que dava pra explorar, o que dá pra passar pro Veiga, o Veiga também deve conhecer bastante coisa, mas enfim, o que você lembra desse time de São Caetano? É um time que toca mais a bola, é um time mais veloz, enfim, Na ocasião, foi um time que mais toque de bola, né, acho que com a qualidade de alguns jogadores ali, procurou tocar mais a bola, e nós procuramos explorar o contra-ataque, até porque a gente tinha uns jogadores rápidos pela beirada, tanto que o gol da vitória acabou saindo de um contra-ataque rápido, e acho que, lógico, a gente sabe que mudou um pouco, já não é mais o time que era da Série A2, e nós também, já totalmente mudado, já em outra equipe, então, lógico, a gente vai procurar orientar, até passar o que foi visto, e o que tem sido feito durante a competição, para que a gente possa ter êxito dentro da partida. Perguntei para o Nunes, o Nunes conhece bem a torcida do São Caetano, sobre a diferença de você ter um estádio em casa com 20, 25 mil pessoas, e jogar lá no Anacleto Campanella com, sei lá, 5, 7, no máximo 8 mil torcedores. Faz diferença isso? Pode pesar no resultado, Neneka? De repente, você conquistar uma vitória por causa da torcida, digamos assim? Olha, nós temos que explorar muito isso, até porque você falou, é bem diferente, acho que um estádio onde vai estar praticamente lotado, com 20, 25 mil pessoas, e você jogar num estádio onde tem bem menos pessoas, em que eu acredito que deva ter 5 mil, sei lá, de repente, para o segundo jogo. Mas nós temos que explorar essa vantagem, entre aspas, que a gente tem de jogar em casa com a torcida, para que a gente possa conseguir fazer um bom resultado, e depois ir para o segundo jogo com a vantagem.